Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou o espinho, seu amor Eu só errei quando juntei minha alma a sua Que eu quero passar com a minha dor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Que eu quero passar com a minha dor Que eu quero passar com a minha dor